Bom, a gente vai conhecer agora boas práticas idealizadas pela Justiça de Mato Grosso que foram divulgadas nacionalmente em um banco de inovações. São projetos importantes que ajudam a mudar a vida do cidadão. Você já ouviu falar no projeto Escola Vamos Conhecer Nossos Direitos? A iniciativa é desenvolvida há três anos pelo Juizado Especial Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e consiste em palestras em escolas no interior do Estado. É a Justiça sobre quatro rodas que vai onde o povo está. Nessas palestras nós falamos sobre temas como abuso sexual, sobre bullying, violência doméstica, violência contra o idoso e aqueles assuntos que estão em plena discussão, tanto na mídia, como falamos sobre política, falamos sobre corrupção, falamos sobre ética. E essa iniciativa de sucesso do Juizado Especial acabou sendo selecionada para compor o Banco de Inovações do Inovare, um instituto que premia as práticas que contribuem para a modernização e democratização da justiça brasileira. Com isso, todas as informações do projeto agora ficam disponíveis para consulta aqui no portal, na página principal da instituição. Se você quiser fazer a busca, por exemplo, basta digitar as palavras-chave do projeto, mandar buscar e pronto. Estão aí na sua tela todos os detalhes. Bacana, não é mesmo? Mas essa não é a única iniciativa do Judiciário de Mato Grosso que ganhou essa posição de destaque nacional. É o caso do projeto Resgatando Vidas, realizado pela Comarca de Mirassol do Oeste, que consiste na participação de reeducandos em atividades voltadas para a ressocialização. Outro belo exemplo, que também consta no Banco do Inovare, é o trabalho de triagem dos processos que tramitam na comarca de Comodoro, intitulado Acelerar, mas Efetivar. O objetivo? Tramitação processual mais rápida e redução de estoque. Casos que demonstram como o Judiciário também pode ser um agente político e social. Mostrar e deixar registrado essa boa prática que o Poder Judiciário tem. É uma boa prática não só do magistrado, mas também dos outros nossos companheiros, que envolvem conciliadores, assistentes, oficial de justiça, todos imbuídos nessa perspectiva de fazer um pouquinho a mais para a nossa população.